Sou Remy Constantino da Silva, nascido no ano de 1963, no sítio Pé-de-Serra. Sou filho de agricultor, desde jovem que tenho contato com a agricultura. Meu nome é João Bastinho da Silva. Eu trabalhei tanto, trabalhei em terra azulzinha. Capela, cajueiro, e todo o que eu trabalhei. Eu sou da agricultura, né? Batalhei muito, trabalhei muito no nome de Deus. O rei era tudo de Deus. Eu comecei na agricultura com 7 anos de idade. Assim, porque antigamente o pessoal já começava na agricultura bem jovem mesmo. A minha mãe saía para levar comida para os trabalhadores na época, e para o meu pai e para os meus irmãos, porque era o que a gente fazia. Eu ia mais ela, levando uma quartinha com água. E quando chegava lá, naquele tempo, dava muito agudão, e a gente começava a catar agudão, porque era um serviço maneiro, e a gente já jovem, com idade, criança mesmo. Então, a minha vida foi toda na agricultura. Olha, eu sou filho de agricultor, nasci na roça. Então, por isso que eu estou aqui hoje, pedindo a colaboração dos eleitores, pedindo um voto de confiança para o Onze, porque eu e o Val vamos trabalhar pela agricultura, porque eu sou filho de agricultor e sei o que é ser agricultor. Sou Remy Constantino, estou firme e forte com o Valgar e com o nosso grupo Onze. Tchau.